Eu tava no trabalho, né? Daí quem me avisou foi minha mãe, ligou desesperada, depois o telefone ficou tocando várias vezes, várias mensagens, né? Aí quando falou que tinha dado alguma coisa aqui, todo mundo caiu, assim, as pernas tremeram, medo de chegar aqui e não ter a filha mais, né? Só falaram que deu um atentado no cantinho, né? Onde ela fica, assim, vai pra lá que parece que aconteceu coisa ruim, né? Aí eu saí, que eu tinha pego uma xícara de café, tava voltando nisso, um rapaz que trabalha comigo, que também é... Trabalho nessa parte de bombeiro, tudo já sabia, já me acalmou um pouco e uma colega minha de trabalho me trouxe até aqui, né? Minha analista técnica tava junto, mais uma outra funcionária que a mãe trabalha ali, né? Até chegar aqui a gente parou no caminho, porque tava tudo parado, né? Vinha andando, correndo, a gente não sabia se andava, corria, as pernas tremiam e quanto mais chegava perto, mais o medo de ter... O perigo de não ter a filha ali, né? Bate o desespero, o medo. Aí quando eu cheguei, a minha mãe conseguiu chegar antes, daí já tinha pego ela, ela tava do outro lado da rua, tava tão nervosa que eu nem vi minha mãe, nem vi minha filha, né? Que nervoso. Aí quando a professora disse que a avó já tinha pego, eu tava tentando contato com a minha mãe, né? Com vontade de não soltar mais, de abraçar ela, de tão nervosa que eu tava. Agradecer a Deus por ela tá bem, né? Na hora do corrido, ela tinha acabado de sair do banheiro, né? Daí viu aquela movimentação, foi pro outro lado e graças a Deus não viu nenhuma criança morta. Ela pensa que a criança só ficou dormindo, ou que não tava bem, ou que ficou no hospital. Eu nem contei ainda pra ela que quatro crianças faleceram, né? São crianças menores. Parece que os pais tem uns que ainda tão ali dentro com ela. A dona da creche, a Conigues, uma pessoa muito abençoada, também tá muito nervosa, coitada, muita emoção. Ela se sente ruim, mas ela graças a Deus é uma pessoa que conseguiu salvar muita criança. E quando viu ali, e as professoras também, agradecer ali o apoio, conseguiram tirar bastante criança perto desse maluco, né? E salvaram bastante crianças, mas infelizmente não deu pra salvar as que ele pegou primeiro, né? A professora que tava conversando nisso, que foi muito rápido também, não tinha muito... Ele pulou e já foi atacando as crianças, foi uma coisa muito rápida que a professora falou ali.